Música Galera, boa tarde, bem-vindos mais uma vez, vamos ao nosso terceiro unboxing de hoje, sábado, dia 29 de julho de 2017 Bem-vindos ao canal Authentitec Esse aqui eu deixei por último porque eu, sinceramente, não sei o que tem aqui dentro Eu já acompanhei todas as minhas compras na Gearbest, na Banggood, no AliExpress E não encontrei nada relacionado a esse código aqui Então, não sei, eu tenho vários produtos aguardando aí Veio declarado como Gift, tá vendo? Ele nem disse o que é, outros, não, Gift, veio como Gift Malásia, MY, então eu não faço ideia do que tem aqui Vamos abrir e eu já digo pra vocês aqui, tá? Foi entregue pra mim hoje junto com o meu Zblaze Thor Que eu botei ele pra carregar agora E junto com o meu cabo Blitzwolf, carregador veicular Vamos ver o que que tem aqui Ah, um fone Bluetooth que sai Isso aqui foi no AliExpress Eu já fui até reembolsado, isso aqui custou 10 dólares, se eu não me engano Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pelo site Mostro pra vocês Não, tá fora aqui Cara, isso aqui tem muito tempo Eu comprei na loja oficial Dessa marca, né, que sai No AliExpress E já Cara, deve ter uns 5 meses Essa compra aqui Lógico que se eu não arrebentar a caixa Não tem graça nenhuma, né Caralho, destruiu tudo Não tem paciência nessas porras Tá aí a caixinha Maneirinho, o fone Bluetooth É um fone pra você usar enquanto tá dirigindo, né Aquele fonezinho mais discreto Discretinho, pequenininho Aqui tem o carregador O cabo, né, carregador Micro USB normal, padrão Aqui temos as borrachinhas pra orelhas de tamanhos diferentes Pra você mudar E aqui temos o manual Manual E o fone já foi pro chão Já tomou o seu primeiro tombo Antes mesmo de ser aberto Resgatado o fone Vai ser estabanado assim Bom, pelo menos com o smartphone eu não sou, né, cara Eu cuido mais do smartphone do que qualquer outra coisa Os meus Bonitão ele, hein, cara Tá aí, ó Tem um botãozinho Deixa eu dar um foco aqui Mostrar pra vocês Ele tem esse botãozinho lateral aqui Pra você atender as chamadas Aqui pra você carregar Abrir aqui pra carregar E aqui encaixe Na tua orelhona Bonito ele, legal, hein Vamos ver se é prático, né Se é útil Tá aí, galera Então esse realmente foi um unboxing surpresa Até porque nem eu esperava Por isso que eu não encontrei ele Porque já fui reembolsado O que que eu vou fazer agora Eu vou entrar no site do AliExpress Vou fazer contato com o vendedor Vou mandar uma mensagem pra ele Vou falar assim, ó Lembra daquele pedido Que você já me reembolsou? Tá aí, o produto chegou Vou fazer o pedido agora Vou fazer o pagamento Você pode dar ele como postado Mas não precisa me enviar de novo E eu já vou dar como recebido Pra você poder receber o seu valor Beleza? Então essa é a dica Espero que todos façam isso Quando tem seus produtos aí reembolsados Porque isso ajuda bastante A gente a continuar mantendo Esse link, esse canal de importação direto Com as lojas lá da China Porque uma vez que a gente Que o cara reembolsa a gente E a gente não faz a nossa parte As chances do cara parar de vender pra cá São grandes Porque pra ele não é interessante O cara vende pra cá O produto é extraviado Não entrega, some A galera recebe Diz que não recebeu Então isso não é legal, né galera? Vamos manter a consciência aí tranquila Vamos encostar a cabecinha no travesseiro E dormir tranquilo, tá bom? Obrigado a todos aí mais uma vez Esse foi o unboxing do Fone Bluetooth que sai Fiquem com Deus Um abraço E até a próxima Valeu!